Olá querido amigo, querida amiga, que bom é ter você mais uma vez conosco neste dia especial onde nós podemos ter acesso à palavra do nosso Deus. Todas as vezes quando nós nos encontramos aqui é para estudar aquilo que Deus deseja para mim e para você. E eu não posso te esquecer de mencionar, hoje nós iremos estudar um pouco a respeito da história do rei Josias. Você se lembra de quem foi Josias, o que ele pôde fazer para o povo naquela época e quais lições que podem se aplicar a nós hoje? Nós encontraremos lições práticas para nossa vida, para refletirmos o desejo de Deus para cada um de nós. Então, por favor, fique conosco porque nós estamos começando o programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Maravilha! Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sempre gosto de presentear aqueles que continuam conosco com uma revista, um guia de estudos da palavra de Deus. E hoje eu tenho em minhas mãos o guia que tem por título Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Eu não sei se em algum momento você já questionou a pessoa da divindade do Espírito Santo. Muitas pessoas duvidam de que de fato o Espírito Santo faz parte da trindade, mas neste guia você consegue encontrar toda a base bíblica para acreditar que de fato o Espírito Santo é uma parte de Deus, é essencial para a vida do cristão. E hoje nós iremos estudar um pouco a respeito da importância do Espírito Santo em moldar a nossa vida, em moldar os nossos pensamentos. Então, por favor, você pode receber em sua casa de forma gratuita. É só você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, que tem o telefone 12-982-4444-4449. Ou se você quiser enviar uma mensagem para o nosso site, você também pode encontrar ali para escolher o seu guia no site novotempo.com.br escola bíblica. Não esquece de tirar os assentos. Eu também aproveito esse momento para agradecer primeiramente aos Anjos da Esperança. Não sei se você se lembra ou se você sabe, mas todos esses guias, eles são enviados para diferentes lugares do Brasil. Eles são produzidos, são impressos graças aos nossos amigos, Anjos da Esperança. E se você desejar fazer parte desse time, desse grupo de pessoas que tem abençoado aí tantas pessoas, é só você ligar para nós também. E aí você tem todas as informações abaixo aí na sua tela, para que você possa entrar em contato conosco e fazer parte desse exército de pessoas que abençoam a tanta gente. Então, não se esqueça, guia de estudos, você já viu quais são os canais que você pode acessar para receber em sua casa de forma gratuita, ou se você quiser também ser um Anjo da Esperança, é só entrar em contato conosco que a gente vai ficar muito feliz em você agora fazer parte da nossa família. Muito bem, mas no início desse programa eu havia mencionado que hoje nós iríamos estudar um pouco, através da história do Rei Josias, lições práticas para a nossa vida. Lições práticas para que nós consigamos nos desenvolver para nos assemelharmos cada vez ao nosso Deus. E eu quero que antes de abrirmos a nossa Bíblia, e se você não está com ela ainda em suas mãos, corra para pegar, porque nós iremos ler alguns textos desta Palavra Sagrada. E nós sempre, antes de abrirmos a nossa Bíblia, nós precisamos convidar o autor da mesma para nos ajudar a compreender. E sabe quem é que faz isso? O Espírito Santo. É isso aí, não sei se você sabe, mas essa é uma das funções do Espírito Santo, de abrir a nossa mente para compreender aquilo que Ele mesmo inspirou os autores a escreverem. Então, eu te convido a, neste momento, fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, nossa gratidão é imensa por termos o privilégio de poder falar com o Senhor. Por favor, nós te agradecemos porque o Teu Santo Espírito é quem consegue traduzir as nossas palavras para Ti. É através do Teu Santo Espírito que nós nos sentimos desejosos em aprender ainda mais da Tua Palavra. E nós queremos, Pai, que ao abrirmos a Tua Santa Palavra, que nós consigamos compreender e extrair lições para a nossa vida. Por favor, Pai, esteja conosco e com cada um dos nossos amigos que estão assistindo neste momento. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Como eu mencionei, eu irei trazer lições a respeito da história do rei Josias e você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, que está lá no início da sua Bíblia. Essa história também está relatada no segundo livro de Reis. Mas hoje eu irei extrair essas lições no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34. Então, vou te dar um tempinho para você conseguir encontrar na sua Bíblia o livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 34. E nós iremos observar alguns versos desta história e você é o meu convidado para participar deste momento. Já encontrou? Segundo Crônicas, capítulo 34. Muito bem. E aqui, começa dizendo assim, ó. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou parar um pouquinho a leitura aqui para a gente entender um pouco do contexto desse episódio que eu acabei de ler nesses dois primeiros versos. Se a gente for observar, todas as tribos de Israel, depois de terem conquistado uma parte da terra prometida que Deus havia dado para eles, eles agora estavam distantes de Deus. Infelizmente, Deus havia deixado para eles leis, mandamentos muito claros de que se eles fossem fiéis a Deus, Deus, da mesma forma, iria derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. Só que, infelizmente, o povo de Israel, muito semelhante a nós hoje, se desviaram daquilo que Deus havia orientado-os. E por conta disso, as consequências vieram de uma forma muito drástica para aquele povo. Nós acabamos de ler algumas passagens que estão descritas no capítulo 34 do livro de Segunda Crônicas, Segundo Crônicas, mas se você observar, nos capítulos anteriores, nós vemos uma sucessão de reis que não foram fiéis a Deus. E aqui, nós lemos a respeito de Josias, se tornou o rei com apenas oito anos de idade, mas o seu pai e o seu avô também foram reis. Mas os relatos que a Bíblia descreve a respeito de cada um deles é muito triste. E se você quiser observar comigo, no capítulo 33, no verso 2, é descrito a respeito do seu avô, que tem por nome Manassés. E aqui diz assim, Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E aqui, continua descrevendo, Ele tornou a edificar altos, altares para os pagãos, levantou altares aos baalins, fez postes ídolos, tudo contrário ao que Deus havia orientado para o seu povo. No verso 6, é dito que Ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inon, Ele praticava feitiçarias, Ele tratava com necromantes, prosseguiu, e isso no final do verso 6, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. E aí no verso 9 diz, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha que trágico! Deus havia estabelecido o povo de Israel, as doze tribos, para abençoar as outras nações, para representá-lo da forma mais nobre para todas as pessoas, para que os demais desejassem ser semelhantes a eles. Mas infelizmente não foi essa a realidade, enquanto que Manassés estava no poder daquele povo. Ele os levou a amaldiçoarem a Deus, Ele os levou a fazer aquilo que era mal perante o Senhor, ao ponto de serem piores do que aqueles que Deus estava condenando e tirando do caminho daquele povo. Este é o relato de um dos descendentes aqui, ascendentes de Josias, o seu avô. Só que aí nós vemos que no final da sua vida ele se arrepende, ele se humilha a Deus e Deus o ouve e Deus dá uma segunda chance para ele. Só que aí a história continua, agora com o seu filho, Amon. E é descrito no verso 21 a 25 a história de Amon. Um período muito curto de vida, quando é dito aqui no verso 21 do capítulo 33, é dito, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E, verso 22, fez o que era mal perante o Senhor como seu pai Manassés. Mas, diferente de Manassés, que no final da sua vida se arrependeu, aqui no verso 23 é dito, ele não se humilhou perante o Senhor. Ele não se humilhou. Antes, ele se tornou ainda mais e mais culpável. E sabe qual foi o final da história de Amon? No verso 24 é dito que os seus servos conspiraram contra ele e decidiram destruí-lo, decidiram matá-lo em sua própria casa. Olha que histórias trágicas! Esse é o contexto em que o rei Josias aparece. Ele tem um avô que fez coisas absurdas, ele teve coragem de até queimar os seus filhos como oferta a um Deus pagão. Depois, o seu pai, Amon, da mesma forma, é ainda pior do que Manassés e cada vez mais ele se torna mais culpável. Não tem honra diante dos seus servos que o matam. E agora Josias, com apenas oito anos de idade, começa a reinar diante de toda aquela nação de Jerusalém. Com apenas oito anos de idade. E eu queria que você voltasse aí no tempo para pensar o que você fazia, o que você pensava quando tinha apenas oito anos de idade? E ainda mais, vindo de um contexto familiar tão ruim, tão negativo diante de pessoas que não obedeciam e não serviam a Deus, pessoas que zombavam da presença do Senhor. Só que diferente de tudo aquilo que estava acontecendo, a atitude de Josias é diferente. E no verso 2 é dito que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou todos os dias no caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o contexto de Josias. Muitas pessoas falam mas pastor, o Senhor não sabe de onde eu vim. Eu nasci numa comunidade muito simples onde a criminalidade e a violência era muito constante. Os meus pais me agrediam. Olha o contexto que o rei Josias está vindo. Também de uma situação muito complexa, mas ele olha para o céu e observa que há um Deus maior, maior do que todos os problemas a sua volta e ele decide permanecer reto diante de todas as adversidades. Ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda e ele começa agora um processo de reavivamento, um processo de reforma para aquele povo. E eu queria aproveitar, enquanto eu estava aqui, me veio à mente uma citação que é descrita de uma forma muito poderosa da importância e necessidade do reavivamento para nós hoje. E só para ficar claro, o reavivamento em palavras simples ele seria uma transformação interna e a reforma seria depois de eu ser transformado por dentro agora os frutos eles passam a aparecer. Da mesma forma Josias decide estabelecer um reavivamento a busca pelo Espírito Santo que eu mencionei mais cedo através do estudo que você tem acessível às suas mãos. Você pode estudar um pouco a respeito do que o Espírito Santo pode fazer e agora Josias decide clamar pelo Espírito Santo para transformar as pessoas à sua volta e ele começa um processo de reavivamento e reforma e a citação que eu queria mencionar diz assim reavivamento é a maior e mais urgente de todas as necessidades para nós hoje buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Josias tinha isso muito claro em sua mente ele agora decide estabelecer diante de todas as pessoas mesmo aparentemente tudo se desmoronando à sua volta ele decide fazer com que as pessoas se tornem fiéis e tementes a Deus e quais são os passos que ele escolhe dar e agora eu quero convidá-lo a extrair as lições que Josias decidiu fazer no seu reinado e que também podem ser aplicadas a nós hoje. A primeira delas está descrita no verso 3 que diz assim porque no oitavo ano do seu reinado sendo ainda moço ele tinha oito anos quando começou passaram-se oito anos ele tinha apenas dezesseis anos era um adolescente e ele começou a buscar o Deus de Davi o seu pai e no décimo ano no caso no décimo segundo ano ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição na presença dele ele derrubou todos os altares dos baralins e aqui eu quero extrair duas lições desses dois versos a primeira delas sempre quando nós decidimos buscar por um reavivamento uma transformação de dentro para fora eu preciso tomar uma primeira atitude e qual foi a primeira atitude que ele decidiu tomar? Buscar ao Deus de Davi é impossível eu desejar estar perto de Deus se eu não buscá-lo é impossível eu desejar ser semelhante a ele se eu não me debruço diante deste texto sagrado para reconhecê-lo para conhecê-lo cada vez mais e entregar a minha vida a ele a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é buscar a Deus eu me lembro de uma passagem que Jesus no sermão do monte ele diz no capítulo 6 de Mateus no verso 33 buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas não adianta eu querer buscar outras coisas sem antes buscar o reino de Deus e a sua justiça essa deve ser sempre a ordem de um reavimento de uma transformação eu primeiro preciso buscar a Deus assim como Josias para as demais mudanças acontecerem para que as demais coisas me sejam acrescentadas eu preciso colocar tudo na ordem certa e é isso que acontece depois de buscar a Deus depois de transformado o seu coração as reformas elas começam a acontecer e aí nós vemos que no verso 4 ele começa a destruir os postes aos altares pagãos ele começa a destruir tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus e aí você pode falar mas pastor pode ficar tranquilo que isso não tem na minha casa não eu não tenho nenhuma estátua pagã na minha casa eu não presto culto a nenhum Deus que não seja o meu Deus só que infelizmente Satanás ele se reinventa naquela época esta forma de adoração era aplicável para puxar as pessoas do povo de Deus para o povo pagão só que hoje Satanás ele coloca outros tipos de altares em nossa vida outros tipos de ídolos coisas que podem ser muito boas ele consegue transformá-la em algo ruim lembra do que eu falei da questão das prioridades um exercício físico é algo muito bom mas se eu coloco ele acima do meu desejo por Deus ele se torna um ídolo é muito bom eu desejar buscar me vestir bem mas a partir do momento que eu começo a colocar a roupa ou tudo aquilo que possa crescer em minha vaidade eu coloquei algo no lugar de Deus e isso é o que estava acontecendo naquela época as pessoas estavam mudando a ordem de prioridade deixando Deus de lado e seguindo os altares e ele decide naquele momento acabar de uma vez por todas com a adoração para outros deuses e ele começa a falar só existe um Deus e esse é o Deus que deve ser adorado esse é o Deus que deve ser exaltado e depois de derrubar todos os postes todas as imagens de escultura até reduzi-los em pó agora ele volta a Jerusalém aqui nós vemos uma segunda atitude e agora nós caminhamos para a terceira no verso 8 desse mesmo capítulo aqui já estamos no 18º ano do seu reinado Josias agora já tem 26 anos de idade quase a minha idade eu tenho 27 e eu fico pensando imagine sendo rei de uma nação tão grandiosa e tão poderosa será que eu teria a mentalidade que esse jovem tem? ele agora decide no verso 8 reparar a casa do Senhor o seu Deus e ele envia vários servos vários governadores vários habitantes para reformar porque estava tudo destruído tantos anos se passaram e as pessoas já não estavam mais atendendo a Deus eles estavam buscando servir em outros lugares em outros altares e agora ele fala nós primeiro buscamos a Deus nós destruímos os altares e agora nós precisamos estabelecer a casa do Senhor em nosso meio o altar do Senhor está estabelecido em seu lar você tem feito o seu culto familiar todos os dias se debruçando diante do altar do Senhor ele entende que a casa de Deus que ele tanto ama precisava ser restabelecida ele agora reúne inúmeras pessoas e cada uma delas começa a distribuir dos seus bens os dízimos as ofertas são devolvidas aqui para que a igreja de Deus seja reestabelecida e sabe algo que eu acho muito interessante nesse episódio o rei Josias com apenas 26 anos de idade depois de 18 anos tendo poder tendo riqueza tendo status fama tudo isso nada o fez corromper o seu caráter a decisão que ele havia tomado lá no início de buscar a Deus ela continuava depois de 18 anos é muito bonito quando nós ouvimos relatos de pessoas que foram transformadas que foram alcançadas no meio das drogas que tiveram uma história difícil mas Deus as alcançou isso é lindo mas eu também acho incrível quando nós vemos relatos de jovens como Josias que mesmo em meio a um ambiente hostil mesmo diante de tantas propostas tentadoras permanece fiel depois de longos anos no momento crucial da sua vida da sua juventude com 26 anos de idade ele decide dedicar tudo que ele tem todos os recursos do reino para reestabelecer a casa de Deus como é bonito queridos quando nós vemos pessoas que entendem a importância da igreja de Deus aqui na terra num mundo onde tantas pessoas tentam desafiar a autoridade da igreja a menina dos olhos de Deus a noiva do mestre nós também precisamos ter essa consciência de amar a igreja às vezes a gente tende a querer acusá-la a jogar pedras na igreja por uma falha aqui ou ali mas nós não podemos nos esquecer de que ela continua sendo a filha amada de Deus e é este o sentimento que existe no coração de Josias o rei Josias ele permanece amando a igreja mesmo depois de anos dedicando-se a ser fiel a ele nos dízimos nas ofertas a gente consegue observar isso mas a história não termina aí e quando a gente caminha agora para o capítulo entre os versos 14 e 18 do capítulo 34 nós vemos um outro episódio acontecendo e aqui eu quero destacar a quarta lição que a gente pode extrair a quarta e penúltima lição na vida do rei Josias aqui depois de tirarem o dinheiro que haviam recebido para a construção a reconstrução do templo eles encontram na casa do senhor o sacerdote Eukias o livro da lei do senhor que foi dada por intermédio do profeta Moisés aqui nós vemos que depois de tantos anos as pessoas haviam se esquecido de Deus a lei do senhor já havia sido esquecida e agora ela é encontrada no verso 18 é dito que o rei Josias pede que o seu escrivão Safã vem até ele e ele lê toda a bíblia daquela época a gente acredita que talvez o pentateuco já estivesse ali nas suas mãos e agora ele ouve toda a leitura daquele livro para saber qual que é a vontade de Deus ele agora decide ouvir incessantemente tudo aquilo que Deus tem para ensiná-los e a reação dele no verso 19 é bem triste e ao mesmo tempo feliz porque aqui diz tendo o rei ouvido as palavras da lei ouvido as palavras do texto sagrado ele rasgou as suas vestes ele chorou incessantemente e ele se derramou diante daqueles servos em perceber que eles estavam distantes daquilo que Deus desejava para eles ele começa a ver que Deus tinha um ideal para o povo e eles estavam longe eles estavam adorando a outros deuses e aquilo faz com que ele esteja triste comprimido em tudo aquilo que eles estavam realizando da mesma forma quando nós colocamos a Bíblia como o centro da nossa vida ela sempre vai ser como uma faca de dois gumes que ela chega para destruir tudo aquilo que seja distante e diferente da vontade de Deus para nós a Bíblia tem o poder de nos trazer contrição tristeza pela nossa condição de pecadores e ao mesmo tempo necessidade de transformação todas as vezes quando nós vamos no texto bíblico ele vai nos trazer transformação e se isso não acontece eu tenho que te dizer mas você está fazendo a leitura desta Bíblia deste livro da maneira errada depois de eles lerem a Bíblia encontrarem qual que era a direção de Deus para o seu povo eles agora enviam mensageiros para uma profetisa chamada Uda e nessa conversa com a profetisa ela começa a mencionar tudo aquilo que Deus desejava para aquele povo e é interessante observarmos que a atitude do rei Josias enviar pessoas para um profeta a gente consegue observar algo que está escrito nesse mesmo capítulo perdão nesse mesmo livro no capítulo 20 no verso 20 crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros crede em seus profetas e vocês prosperarão nós temos o privilégio de ter a mensagem profética acessível a cada um de nós assim como rei Josias num processo de transformação do seu povo ele vai em busca dos profetas porque através dos profetas Deus fala para cada um de nós hoje nós também temos inúmeras lições inúmeros conselhos para a área familiar para a área espiritual para a área financeira tantas áreas saúde e muitas vezes nós zombamos do espírito de profecia nós zombamos da mensagem que Deus envia para os seus profetas para o seu povo através dos profetas Deus está falando aqui através da história de Josias que nós precisamos buscar aquilo que nos foi confiado nós temos o privilégio de receber essas mensagens para que nós consigamos ser transformados queridos eu preciso concluir e eu gostaria de passar aqui mais tempo mostrando cada uma das lições extraídas na história do rei Josias e eu quero te deixar a lição aí de casa para você estudar um pouco mais mas eu quero concluir com o último verso desse capítulo quais foram os efeitos dessas mudanças que Josias estabeleceu quais foram as transformações e no verso 33 diz Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a servirem ao Senhor o seu Deus enquanto ele viveu não se desviaram de seguir o Senhor o Deus de seus pais como é lindo observar que Josias mesmo vindo de um contexto tão ruim ele pôde impedir que a maldade se alastrasse mas tudo isso graças a primeiro buscar a Deus abandonar tudo aquilo que afastasse o povo de Deus os altares os ídolos depois disso ele deseja incessantemente reparar o templo estabelecer o altar de Deus no seu lar e para toda aquela comunidade ele também busca colocar a centralidade da Bíblia para aquelas pessoas fazer tudo o que a Bíblia diz eu e você precisamos fazer o mesmo e por fim ele agora busca na profecia ele busca através dos profetas conselhos para guiar o seu povo e a consequência é das pessoas não se desviarem de seguir ao Senhor o nosso Deus queridos nesses últimos dias que estamos vivendo nós necessitamos do Espírito Santo nós estamos vivendo em dias tristes e complexos onde as pessoas tentam destruir a autoridade da igreja de Deus destruírem a autoridade da palavra de Deus somente com o Espírito Santo nós conseguiremos vencer e este guia está aqui de presente para que você consiga receber o Espírito Santo em sua vida para vencer as adversidades eu quero te convidar a mais uma vez orarmos ao Senhor para que o mesmo Deus que pôde cuidar de Josias naquele contexto tão difícil possa cuidar de mim e de você também eu posso orar com você assim como você está vamos falar com o nosso Deus querido Pai nossa gratidão a Ti porque através da vida do rei Josias nós podemos também aprender quais caminhos devemos seguir que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração para que assim como o rei Josias vivamos todos os nossos dias nos Teus caminhos se tiver algum ídolo que nós estejamos alimentando em nosso coração que isso também possa afastá-lo de nós nos ajude Senhor a amarmos a Tua igreja amarmos as mensagens que o Senhor nos revelou através dos Teus profetas nos ajude a vencermos todas as tentações e que o Teu Santo Espírito possa ser derramado em nós hoje e sempre nos abençoe Pai é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Amém 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 Amém